Os cancelamentos barra adiamentos de prova continuam acontecendo pelo mundo E organizadores brasileiros se reúnem e montam propostas de protocolos de segurança Para a realização de provas durante a pandemia Está começando mais um Corrida no Ar News Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar Meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida no Ar News A sua dose de notícias do universo da corrida E hoje é dia 13 de maio de 2020 Antes da gente começar, deixa eu lembrar você que nesse sábado, dia 16 de maio Eu vou correr uma maratona durante 10 horas Para arrecadar fundos para a ONG Ação da Cidadania Que visa levar alimentos para as pessoas mais necessitadas Que estão em mais necessidade ainda durante a pandemia Eu vou abrir uma live no sábado a partir das 7 e meia da manhã A partir das 8 eu vou correr a cada hora Eu vou correr um trecho da maratona Você, em média, é 4,2 quilômetros Eu corro às 8, às 9, às 10, às 11 E entre as pausas dos trechos que eu correr Eu vou conversar com vocês e atualizar os números de doações O link para você fazer uma doação de qualquer valor está aqui na descrição Aqui abaixo, tá bom? E o link para a live que eu vou fazer também está aqui abaixo na descrição Também acompanha que vai ser muito legal E sua colaboração será super bem-vinda Aliás, eu queria até agradecer as pessoas que já doaram Antes mesmo do evento acontecer eu já estou recebendo doações Muito obrigado a todos vocês Bom, e as notícias do universo da corrida continuam não sendo boas, né? Mais provas foram canceladas barra adiadas devido à pandemia de covid-19 Esses cancelamentos estão atingindo provas que aconteceriam no segundo semestre, né? A maior delas foi a maratona de Belém, que ainda não se pronunciou se a prova vai ser adiada ou não Ou se simplesmente será cancelada Em junho eles vão comunicar a todo mundo Mas aqui na América do Sul a meia-maratona de Bogotá foi adiada para o ano que vem, né? A meia-maratona de Bogotá era a única prova ser o ouro que a gente tem na América do Sul Ela teve um upgrade para ser o platina, mas só vai acontecer no ano que vem No final da semana passada a maratona e a meia-maratona de Lisboa foram adiadas A meia-maratona de Lisboa já tinha sido adiada para o segundo semestre Agora só em 2021, tanto a maratona como a meia No início dessa semana a gente também recebeu a notícia que o pessoal da Ramporto, né? Lá de Portugal, cancelou três grandes meias-maratonas que eles fazem A meia-maratona de Matosinhos, a de Braga e a meia-maratona do Porto também E ontem, no final do dia, nós soubemos que a Fundação Inhandu, né? Lá de Buenos Aires, cancelou tanto a meia como a maratona que aconteceriam esse ano Então essas provas só acontecem de novo em 2021 Eu só queria salientar para vocês que tanto Colômbia como Argentina, Portugal e Belém Tem muito menos casos de infecção de Covid-19 e de mortes do que o Brasil Então eu acho que a gente vai ver muito mais provas sendo canceladas, barradeadas por aí Acho que a gente já tem que se acostumar com a ideia de que a gente não vai ter provas realmente Até que a gente realmente tenha uma vacina, um tratamento muito rápido e eficaz contra a Covid-19 Eu já até gravei um vídeo falando sobre isso Os outros esportes até podem votar sem público, né? Sem torcida nem nada Só que, na verdade, o público da corrida é o próprio corredor, né? Então isso eu acho bem inviável Eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir esse vídeo com o qual eu estou falando, né? Caso você já não tenha assistido Agora, por falar em pandemia e da necessidade que a gente tem de permanecer fazendo distanciamento social Os organizadores de prova daqui do Brasil se uniram E criaram a Comissão Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor E eles prepararam o documento com protocolos preliminares para a retomada das competições Primeiro, eu acho muito bom que os organizadores façam isso, uma associação Nem todo mundo está nessa organização Eu sei que o pessoal da Not Marketing não está no meio Parece que o pessoal da ESCOM também não está no meio disso aí Mas eu vejo isso com muitos bons olhos Espero que essa união siga para que quando a gente possa ter provas de novo Que eles definam direitinho o calendário, que seja bem organizado para uma prova não atropelar a outra Esse tipo de coisa Quanto aos protocolos, que incluem várias coisas que eu falei no vídeo, que eu já citei aqui nesse vídeo Contém uma série de restrições entre as pessoas Entrega de kit a domicílio ou sistema drive-thru, né? De você pegar com o seu carro Uso de máscara o tempo todo, exceto durante a prova Uma série de orientações direcionadas a quem vai trabalhar na prova Staff, fotógrafos, pessoal de cronometragem, federação Higienização contínua de banheiros químicos Largadas em ondas com número específico de pessoas E determinando, olha, uma prova de até 3 mil pessoas, de até 500 pessoas, como é que deve ser isso? A impossibilidade de ter tendas de assessoria ou de grupos de corrida Não ter premiação, qualquer coisa que gere aglomeração O Silvio Boia, do canal Quilometragem, gravou um vídeo falando ponto a ponto desse documento Eu vou deixar o link para vocês assistirem o vídeo do Silvio aqui em cima, ou aqui na descrição E também vou deixar o link para você baixar esse documento Para você mesmo poder ler e chegar às suas conclusões, tá? Eu continuo com a minha opinião que vai ser muito difícil você fazer qualquer tipo de prova Com o distanciamento das pessoas O que o corredor mais gosta é de se reunir antes, durante e depois de uma prova Mas os organizadores estão certos em tentar encontrar um caminho Agora, sobre esse protocolo aí, eles vão ter que fazer um evento teste, né? Em alguma cidade que autorize fazer esse tipo de coisa Para eles verem se isso daí vai funcionar, né? Bom, mas do jeito que a Covid-19 anda evoluindo aqui no país Número de contágio e número de mortos Eu não sei se a gente vai encontrar alguma prefeitura que tope fazer uma coisa dessa Eu acho que o caminho para os organizadores é realmente fazer uma versão virtual da prova deles Coisa que, por sinal, é abordada lá no protocolo do pessoal, né? Fazer uma versão virtual para evitar que as pessoas tenham que viajar para correr a prova Com a versão virtual, o pessoal pode correr em casa, em volta do quarteirão, correr na esteira Correr em estrada de terra, longe de todo mundo Já há vários exemplos de provas renomadas no exterior fazendo isso A New York Road Runners faz a versão virtual da Maratona de Nova York há dois anos, por exemplo E já tem feito de meias maratonas O pessoal da Rock and Roll Marathon Series também tem feito desafios O Iron Man fez um clube virtual, por exemplo Vamos aguardar então aí para saber qual vai ser o próximo passo dos organizadores de provas brasileiros Em relação à pandemia Então, Corrida na News, que a sua dose de notícias do universo da corrida fica por aqui A gente volta a qualquer momento com a notícia urgente ou não desse mundo da corrida Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um joinha, se inscreveu no canal Siga o Corrida no ar nas mídias sociais Você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui Basta você se tornar membro do canal Tem um botão aqui, seja membro, você escolhe o valor, já tem alguns benefícios Se você assistiu esse vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima Fui! Fui!